O Biro, o time lutou até o final, isso a gente não pode negar, faltou só a cerejinha do bolo, que era a classificação, para manter o sonho vivo do acesso. Com certeza, né, meu, é até complicado falar, né, fizemos um bom primeiro tempo, um segundo também, infelizmente, cara, uma bola que eles cruzaram, acabamos fazendo ali na marcação e eles acabaram fazendo o gol, né, mas é levantar a cabeça, o River é um cubre grande, e sabemos da grandeza que é, né, e que 2020 seja um ano maravilhoso e que possamos conquistar esse sucesso, que a torcida merece muito. Biro, Biro, para você, o Mano também divisou de águas, né, você chegou no início da temporada, teve a contusão, lutou para correr pelo teu espaço, voltou a equipe, voltou como titular, marcando gols, um ano e tanto para você também, né, Biro, e também muito querido pelo torcedor tricolor em boa parte da série do Brasileiro. Sim, com certeza, né, no início eu, infelizmente, tive uma lesão, né, acabei me machucando, mas recuperei bem, peguei a confiança de novo, em alguns jogos fui bem, aí no início um pouco meio ansioso por causa da lesão, né, mas também agradeço pelo carinho da torcida, né, a torcida teve um carinho enorme por mim e espero um dia voltar, vestir e honrar essa camisa de novo do jeito que eu honrei no início.